Oi, gatinho. Oi, princesa. Obrigado, meu filho. Eu nem agradeci o seu direito. Não, eu fiz um... Na hora nem um, sabe? Cadê as flores? É, tô esperando também. E o jantar à luz de velas? Também tô esperando, meu tio. Prometa. Obrigadão, meu. A Domi disse que eu falei mais devagar. Foi diferente dessa vez. Eu acho que foi mais fácil pra todo mundo entender. Eu arrepio quando vejo você falar. Toda vez que eu vejo você falar, um discurso assim, dá arrepiozinho. É. É porque você gosta muito de mim. Eu admiro muito, mano. Bonitinho. Parabéns, parabéns. Ah, mas sabe do Facinho. Facinho, Facinho, Facinho. Parabéns. Ai, gente. Parabéns, parabéns, Facinho. Que Deus abençoe todos os caminhos. Trinta e dois. Trinta e dois. Vai vir que você vai... Não vai vir, não. Estão aceita assim, não. Vai demorar bastante pra chegar, amor. Só três cento e cinco dias. Passa rapidinho. Eu quero concluir. Amém, amém. Meta concluída. Passaram o aniversário aqui. Meta concluída, amor. Ai, 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 ai. E com o melhor presente, viu, minha filha. Imunidade pra chegar no top seis. Ai, que incrível. Que lindo. Que amém. Sério, eu tô com um pouco assustado, sabe de quê? Tá com o quê? Assustado de uma coisa. Muito tempo sem o meu pai dela. De coração, sério. Eu sei. Isso dá medo. Porque... Não dá pra ter um termômetro, sabe? Seis paredões. Consegui fugir de seis paredões. É... Não é bom não também, Ivan. Fica muito tempo sem o paredão. Não sei se é bom ou é, ou não. Nessa etapa, se você não vai ao paredão, é melhor ainda. Como é? Nessas etapas, se você não vai ao paredão, é melhor ainda. É melhor ainda, exato. Comentário? Como é? Seja com... Seja com... Comentário? Seja com... Eu tô me sentindo insegura, tipo, eu não me sentia assim antes, sabe? Tipo, nas coisas, assim, de... Eu não sei se foi desde o lance da briga do Breck, que teve lá na outra prova, sabe? Se eu fiquei... Me sentindo incapaz, não sei. A gente confia. Tô com muito medo desse paredão, porque... Tá cada vez mais difícil, sabe? Eu tenho muito medo de eu sair da mãe e sair.